Choveu Homem Bonito no estúdio da fotógrafa Paula Klein e ela eternizou esses momentos no que pode ser um novo livro de cabeceira das mulheres de bom gosto. Modelos lindos e atores do top de Edu Moscoves, Marcelo Novaes, Sérgio Maroni, Ricardo Pereira, Reinaldo Gianecchini e Alexandre Borges fotografados em caprichadas sessões. É claro que todo mundo brinca que é um trabalho duro, de fazer um trabalho com vários homens no estúdio, mas a verdade é que realmente na hora que a gente está trabalhando a gente não pensa muito. Acima de tudo eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui nesse livro. Eu acho que ficou bem legal porque foi uma experiência bem bacana, a Paula é uma fotógrafa com muito bom gosto, que deixa a gente muito à vontade. Realmente uma seleção pra ninguém botar defeito numa compreensivelmente concorrida noite de autógrafo.